Este homem que conduzia este corcel modelo antigo foi detido durante uma blitzing da operação Retorno realizada pela Polícia Militar e SMT no final da tarde de ontem nesta via perimetral no centro baixo da cidade. Os policiais e agentes de trânsito constataram que ele dirigia o veículo sob efeito de bebida alcoólica. Ao falar sobre o flagrante, o tenente da Polícia Militar, Marcelo Fernandes de Lima, voltou a esclarecer o objetivo da operação iniciada semana passada na cidade. O foco principal é retirar de circulação veículos irregulares que estão em desarmonia, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro e também pessoas que estão conduzindo em tóxico, entorpecente, armas de fogo, documentação ilegal e pessoas que estão, como vocês perceberam agora, conduzindo veículo em estado de embriaguez alcoólica. Nós estamos coibindo esse tipo de ação no trânsito para que seja preservada a vida do cidadão, da pessoa que está colaborando e trabalhando da maneira correta. Agora, além de ter constatado que o cidadão ingeriu bebida no caso específico que o senhor colocou, esse corcel que ele conduzia está com documentação em dia? Não, a documentação está atrasada, ele é do Paraná, primavera do Paraná e está com a documentação totalmente irregular, será autuado, guinchado, administrativo para o pátio do Detran e o cidadão vai ser conduzido agora para a Polícia Rodoviária Federal, onde será submetido ao teste de etilômetro e dependendo da gravidade do teor alcoólico que ele estava usando, ele será autuado em fragrante por crime de trânsito. Essas blitz vão continuar em locais distintos da cidade, em dias e horários inopinados? Estamos constando as blitz em locais diversificados da cidade, pontos estratégicos, ruas como esta aqui, que o tráfico de veículos é muito grande, é uma das ruas principais de Jatai, que liga vários setores, tanto a parte baixa quanto a parte alta, e estamos em consonância para que isso seja feito juntamente com a Superintendência Municipal de Trânsito. Ainda no local, ouvido pela reportagem, o condutor do veículo identificado como Juarez Barbosa, de 45 anos, que tentou justificar o fato de estar dirigindo o Corcel, não negou que tivesse ingerido bebida alcoólica. Eu tomei uma, mas eu estava vindo daqui, eu moro aqui em Jatai, tem 30 anos que eu moro aqui em Jatai. Simplesmente eu peguei o carro dele para prestar um favor, que ele ia pagar uma conta lá na... Aonde? Sim. É. Aí eu levei ele daqui, quando eu vi a barreira ali, eu falei, não, mandou você seguir. Eu prossegui um pouquinho, né? Aí eu parei, normal, hein? O senhor está dirigindo aquele Corcel branco com preto, o Corcel 1? É. Corcelinha antiga? É. Mas o senhor bebeu pouco? Não, também duas, normalmente. Pinga mesmo? Pinga mesmo. Aí o policial, na abordagem, percebeu que o senhor estava com a dor de bebida e decidiu, então, que o senhor parasse o veículo. É, eu parei, né? Estancionei normalmente, né? O carro está em dia? Não. Aí, ó. Aí é que eu tive as coisas falando, cadê o documento do carro? Eu estou em dia, agora o veículo... No momento em que o senhor foi abordado, não estava com o documento do veículo, então? Só o... Ele é o dono do veículo, né? O senhor dirigia? É, eu estou dirigindo o carro. Após ter saído do local na viatura da PM, o senhor Juarez foi encaminhado ao teste de bafômetro e o índice de alcoolemia, aferido em seu organismo, foi de 0,81 miligramas de teor alcoólico por litro de ar expelido de seus pulmões. Frente ao resultado, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. Após o flagrante, a operação continuou e vários outros veículos, principalmente motos, foram flagrados com algum tipo de situação irregular. Na ação, que tem continuidade sem data para terminar, participam policiais militares e agentes de trânsito da SMT, responsáveis pela fiscalização em locais considerados estratégicos pelos militares. Obrigado. 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 Obrigado.